Toque o meu acordeão Eu convivo a vida com paixão Sou da pelarice dourada Eu sou da terra do trigo Anda, vem cantar comigo Dedilhando uma guitarra Eu gosto de um bom petisco De beber um bom copinho E fumar o meu cigarro Nasci no Baixo Alentejo Voltarei ao meu desejo Tenho orgulho de ser chamarro Toda caiada de branco Com uma chaminé ao canto É assim a minha casa O monte está animado Hoje vai a reinoitada E uma chouriça na brasa Gosto sempre de um bom tacho Umas migas, um gaspacho Uma leve confeição Uma lasca de presunto Já que falas no assunto Passa aí o garrafão Toque o meu acordeão Viva a vida com paixão Sou da pelarice dourada Eu sou da terra do trigo Anda, vem cantar comigo Dedilhando uma guitarra Eu gosto de um bom petisco De beber um bom copinho E fumar o meu cigarro Nasci no Baixo Alentejo Voltarei ao meu desejo Tenho orgulho e sem chamarro Toda terra da cevada Alentejo, terra amada Da cortiça e da belota Vemos o rio Guadiana Pois a mim ninguém me engana Na arte da anedota Com uma faquina algeveira Lá vamos nós para a ribeira Uma tarde bem passada Ainda durante o dia Fizemos a pescaria E mais uma caldeirada Toco o meu acordeão Viva a vida com paixão Sou da pelarice dourada Eu sou da terra do trigo Anda, vem cantar comigo Dedilhando uma guitarra Eu gosto de um bom petisco De beber o meu pulmão E fumar o meu cigarro Nasci no Baixo Alentejo Voltarei ao meu desejo Tenho orgulho e sem chamarro Eu levo a vida a cantar O tempo passa devagar E aqui é só malta piche Não gosto de confusão Gosto, sinto um bom serão E o resto que se lixe Quando chega a malta toda Comemos uma açor de regata Com alegria Cantamos a noite inteira Na parra, na brincadeira Até ao romper o dia Toco o meu acordeão Viva a vida com paixão Sou da pelarice dourada Eu sou da terra do trigo Anda, vem cantar comigo Dedilhando uma guitarra Eu gosto de um bom petisco De beber o meu pulmão E fumar o meu cigarro Nasci no Baixo Alentejo Voltarei ao meu desejo Tenho orgulho e sem chamarro Olá pessoal Então se tropeçaram neste vídeo E não sabem quem eu sou Eu vou vos dizer Vou sim senhor Eu sou o Lajinha Sou Alentejano Do sul de Portugal E estou aqui para vos dar música É verdade Inscrevam-se no canal Ativem as notificações E fiquem a par destas cantigas Que vão aparecendo aqui Diariamente Beijinhos e abraços E espero por vocês Beijinhos e abraços Beijinhos e abraços